E aí, turminha! Bom dia, Infantil 4! Tudo bem com vocês? Estamos aqui, né? Mais um dia, né? Tia tá muito feliz, né? Hoje de estar com vocês, tá bom? Vocês sabem que dia é hoje, crianças? Hoje é terça-feira, hoje é dia 20, né? E aí, vocês estão bem? Vamos lá, vocês estão lembrando do nosso versículo? Nosso versículo é um versículo novo, né? Está escrito lá na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Está escrito lá no livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, que diz assim, Até aqui nos ajudou o Senhor, tá certo? Olha como é fácil, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem sido fiel para nós, o Senhor tem nos ajudado todos os dias, né? Você sente cuidado de Deus na sua vida, na sua família? Deus, eu sinto o cuidado de Deus na minha vida, eu confio no Senhor, eu amo Ele, eu sei que Ele está comigo, Ele está pertinho de nós para nos dar vitória em tudo. Então, o Senhor tem nos ajudado em tudo, né, crianças? Que coisa especial, né? Vamos cantar, amor. Vamos primeiro fazer a nossa oração, vamos. Orar com a tia, papai céu. Obrigado por este dia, Jesus. Obrigado pelo teu infinito amor. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua infinita graça. Preste tudo para nós, Jesus, em sua nossa família, os nossos coleguinhas, as nossas professoras. Em nome do teu Filho amado, nós confiamos em ti e entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Amém! E hoje a gente vai falar sobre animais marinhos. Vamos primeiro ouvir uma musiquinha para alegrar o nosso dia. Vamos lá, tia? Essa musiquinha vocês conhecem. A gente já cantou uma vez aqui na sala. Vamos lá. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam, bem, cuidados eles estão. Um é pequenino, outro é bem grande. Um é pequenino, um é pequenino, um é pequenino, outro é bobochão. Um é pequenino, outro é bem grandão. Um é pequenino, outro é bobochão. Quando brincam na água até o fundo vão. E aí, gostaram da musiquinha? Falou dos peixes, né? Falou dos peixes, né? Que os peixes vivem no rio e no mar, né? E hoje nós iremos ver, crianças, a pranja de número 6. Abre aí com a mamãe em casa, a pranja de número 6. E fala assim, ó. O que são animais marinhos? Está perguntando. O que são animais marinhos? Vocês sabem o que são animais marinhos? Vocês lembram da aula passada em que Samuel levou para a sala de aula um livro cheio de animais que vivem nos rios? Vocês lembram? Lembram de algum animal? Vocês lembram da sucuri? A sucuri era uma cobra enorme. Vocês lembram da capivara, o bolo cor-de-rosa, tinha um jacaré, tinha um tuiuiu, tinha uma rã de vidro, tinha um sapo. Vários animais, né? Vários animais que Samuel levou a foto para a sala de aula. Agora, vamos ver aqui a pranja para a gente ver o que é que diz. Samuel levou o livro para casa para mostrar a família dele. Esse mesmo livro que Samuel levou para a sala de aula, os que tinham que ser animais, ele levou para a sala de aula dele. E os pais de Samuel explicaram para Samuel que há animais que vivem nos rios e outros que vivem no mar. É ali naquela aula, ele viu só os animais dos rios. Mas o papai e a mamãe de Samuel falou para ele que existem também animais que vivem no mar, na alga, na água salvada. Sabiam? Os animais que vivem no mar são chamados de animais marinhos. Você conhece algum animal marinho? Conhece? Sem a gente dizer, você conhece? Olha aí, o pai do Samuel aqui no computador com ele, o Luiz Roberto, fez uma pesquisa para mostrar os animais que vivem no mar. Esses animais podem ser pequenos ou bem grandes. Olha aí qual foi os animais que ele viu. Ele viu quatro animais. Vamos lá ver qual os quatro tipos de animais que ele viu. Ele viu um tubarão. Tubarão, gente. É grande ou é pequeno? Hein? Eu acredito. Vocês nunca viram um tubarão de verdade, né? Mas já viram na televisão. Ele é pequeno ou ele é grande? O tubarão é grande, né? Muito grande. Tem uns dentes grandes. E depois, ele viu o quê? Ele viu uma raia. Uma raia aqui embaixo. Na parte de baixo tem uma raia. Tem arraias que são enormes. Enormes, enormes. Ele viu também os golfinhos. Olha os golfinhos. Os golfinhos são grandes ou são pequenos? Eles nem são grandes, são pequenos. Os golfinhos são médios, né? Não são tão grandes, nem são tão pequenos. E a tartaruga marinha? A tartaruga marinha, ela é grande. Ela é grande, a tartaruga marinha. Então, você vai contar esses animais. Escrever aqui no livro de vocês. Juntando os golfinhos, o tubarão, a raia. Quantos animais marinhos temos? E também a tartaruga. Você vai olhar aqui no livro de vocês. Quantos animais ele pesquisou? E você vai escrever o número aqui. Tá bom? Foi só um animal que ele pesquisou? Foi dois? Foi três? Foi quatro? Foi cinco? Você vai escrever o número aqui, tá certo? Não esqueça de fazer isso. Os animais marinhos moram aonde? Eles vivem aonde? Vivem no mar. Eles não vivem nos rios. Eles vivem no mar. Os animais marinhos. A tia quer que você faça uma atividade em casa. Você vai pegar a massinha de modelar. Vai escolher um desses animais que o pai Samuel mostrou a ele. E você vai fazer com a massinha de modelar um desses animais. Pode ser um tubarão. Pode ser um ovinho. Pode ser uma raia, tá certo? E depois você vai criar uma história com ele, tá certo? A história você pode começar assim. Era uma vez um peixinho que estava triste sozinho no mar. Quando de repente ele encontrou um... Você pode continuar, tá certo? Você pode fazer em casa com a mamãe. Vocês estão lembrando das vogais? Quais são as vogais? Vamos lá que você continua. A boquinha. A, E, I, O, U. A tia tem outra tarefa para você fazer com as vogais. Você vai pegar. Vai escrever o nome desses quatro animais que Samuel viu aqui na pesquisa com o papai dele. O tubarão, o golfinho, a raia e a tartaruga marinha. E vai pedir a mamãe para escrever no seu livro, atrás do seu livro. E depois você vai circular as vogais com a mamãe, tá bom? Para você relembrar quais são as vogais, tá certo? A tia vai também mandar uma tarefinha de folha para você descobrir. Tem uns animais e dentro dos animais tem um número. Você vai descobrir qual é esse número e vai escrever aí embaixo, tá bom? E depois você vai fazer a tarefinha do livro. Bem legal com a mamãe, tá bom? Um beijo, Deus abençoe e bom dia. Tchau, beijos.